Pega meu violão Vim a minha ex beijando tudo dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, brincadei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por isso com você Mais uma vez o meu coração deu pentei A culpa é sua, se eu tô jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo que eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala A droga de amor é essa que eu sentia Ontem eu era amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É o choro dos paredões, seu doninho O cheiro, sei lá Periferente O patã, Renan, Cd, diga sim A Bahia e Cd, sou moral do Lagoa do Félix Olha, pega o violão Um copo, uma cerveja, um risquinho, um cigarro Eu não tô nada bem Minha, minha ex beijando tudo dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, brincadei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por isso com você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Eu tô jogando no meio da rua Me deixa aqui sofrendo que eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava Agora fala A droga de amor é essa que eu sentia Ontem eu era amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É a bochecha, sei lá Melhor um beijinho, produção e eventos Toca a pesadinha Toca a pesadinha Toca a pesadinha CG moda de Macaíba Moda que veste com você É a bochecha do secrado Essa é nossa Olha o seu doidinho Essa é a torre do caminhão tenebroso Meu patrão sem orelha Fazendo que faz no cinto do Gilson Essa é a pesadinha Essa moda tá pegando Todo mundo vai gostar O bochecha tá tocando Quando boto meu som E começo a dançar Não tem filho de Deus Que não vai querer dançar Essa é a nova onda Todo mundo vai dançar Choro no Brasil E também no Canadá Vou tocando, vou tocando Esse é o som de paradão Não quero ninguém parar Não quero ouvir esse refrão Ei, ei, toca a pesadinha Ei, ei, toca a pesadinha Ei, ei, toca a pesadinha Não dá pra ficar parado Acendo essa pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Não dá pra ficar parado Acendo essa pesadinha É bochecha, esse é claro Meu patrão Renan, CD de Cassi Amaí, CD Sumoral de Lagoa do Félix Valeu, patrão Murilo Churrascaria 24 horas Vai de Cassi, também dá com a gente Essa é a pesadinha Essa moda tá pegando Todo mundo vai gostar O bochecha tá tocando Quando boto meu som E começo a tocar Vou ter filho de Deus Que não vai querer dançar Essa nova onda Todo mundo vai dançar Choro no Brasil E também no Canadá Vou tocando, vou tocando Esse é o som de paradão Não quero ninguém parar Não quero ouvir esse refrão Ei, ei, ei Toca a pesadinha Não dá pra ficar parado Ou só nessa pesadinha Toca, 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 toca a pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Não dá pra ficar parado Ou só nessa pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Toca, toca, toca a pesadinha Não dá pra ficar parado ou só nessa pesadinha Ei, 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 ei Meu patrão, sim, pelo divulgação Meu patrão, sim, pelo divulgação Rapaziada, a massa lá de São Paulo Meu patrão, sem orelha Ei, 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 toca a pesadinha Ei, 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 toca a pesadinha Tira o copo, tira o copo Gira o copo Um bom bom, um bom bom Tira o copo, tira o copo Tira o copo Quela hibó Um bom bom, um bom Bom Um bom bom É bochecha Se liga nesse lance que eu vou mostrar pra geral Depois de girar o copo, ela dança sexual O estilo é diferente, você vai se amarrar A dança é envolvente, faz a galera pirar É a dança do verão, todo mundo vai dançar Depois de girar o copo, você vai se amarrar Essa borda já pegou, ninguém vai me segurar O estilo dos paredões dessa borda vai pegar E gira o copo, tira o copo, tira o copo Que elas balançam o bumbu, o bumbu, o bumbu Calabração, papas, velas da Alagoas Se liga nesse lance que eu vou mostrar pra geral Depois de girar o copo, ela dança sexual O estilo é diferente, cê vai se amarrar A dança envolvente faz a galera pirar É a dança do verão, todo mundo vai dançar Depois de girar o copo, você vai se amarrar Essa moda já pegou, ninguém vai me segurar Com o choro dos paredões, essa moda vai pegar Gira o copo, gira o copo, gira o copo Que elas balançam, bubô, bubô, bubô Me gira o copo, gira o copo, gira o copo Que elas balançam, bubô, bubô, bubô Gira o copo, gira o copo, gira o copo Que elas balançam, bubô, bubô, bubô Gira o copo, gira o copo, gira o copo Que elas balançam, bubô, bubô, bubô Me gira o copo É o choro dos paredões, seu menino Ficou as fortes sem mim É tudo isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada de correr atrás Tenho vergonha na cara, não te quero mais Olha por fora parece que tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu estou Por dentro Por dentro eu tô sensacional Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 do dentro eu tô sensacional É diferente, seu doidinho É o choro dos paredões É bochecha sem lá E boa sorte sem mim Olha que é isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada de correr atrás Tenho vergonha na cara, não te quero mais Olha por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu estou Por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Diretamente do Rio Grande do Norte Pra todo Brasil O checho sem lá É diferente Em nome de IBGE Produções e Eventos O doidinho chegou a ouvir O doidinho É bochecha sem lá Meu patrão Jair Minha patroa Denise Tric Rapaziada de Ribeiro Pomal da Bahia Aquilo abração, hein Tamo chegando aí, viu É diferente É o estouro dos paredões, seu doidinho Galera se prepara Que vai começar Mas não há que estouro Nos paredões vai tocar Essa é pra todo mundo Se joga na sincronia Se é o movimento Vai ser na coreografia Galera se prepara Que vai começar Mas não há que estouro Nos paredões vai tocar Essa é pra todo mundo Se joga na sincronia Se é o movimento Vai ser na coreografia A mão direita lá em cima Minha esquerda deslizando Descendo, descendo, descendo Sensualizando a mão direita lá em cima Minha esquerda deslizando Descendo, descendo Sensualizando a mão direita lá em cima Minha esquerda deslizando Descendo, descendo Sensualizando a mão direita lá em cima Minha esquerda deslizando Descendo, descendo O nome dele é Léo Torres Galera se prepara, que vai começar Faz uma que é estouros no paredão vai tocar Essa é pra todo mundo se jogar na sincronia Esse movimento vai ser na coreografia Galera se prepara, que vai começar Faz uma que é estouros no paredão vai tocar Essa é pra todo mundo se jogar na sincronia Esse é o movimento vai ser na coreografia A mão direita lá em cima e a esquerda deslizando Descendo, descendo, sensualizando A mão direita lá em cima e a esquerda deslizando Descendo, descendo, sensualizando A mão direita lá em cima e a esquerda deslizando Descendo, descendo, sensualizando A mão direita lá em cima e a esquerda deslizando Descendo, descendo, sensualizando Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro bó Me empresta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É o A424, liberada só pra mim É bochecha do sagrado Manda abração meu patrão DJ Michael, meu patrão Zé Ruela Rapaziada que faz o sítio Impacto Road, lá de São Paulo, tá bom? Essa toca no gol safado do meu patrão Maurinho Segura aí, Maurinho, irmã Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me empresta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É o A424, liberada só pra mim Olha papai, libera a chave, que eu quero ir pro forró Me empresta o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É o A424, liberada só pra mim O som da minha banda toca, toca estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando O checho é dos teclados, todo mundo comentando Eu tô na minha banda, toca, toca e estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando O checho é dos teclados, todo mundo comentando Papai libera a chave que eu quero ir pro forró Refecha o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim E eu quero ir pro forró, refecha o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim Agora Zé Ruela, meu irmão É mochecha, não sei lá É diferente É diferente É diferente É diferente É um DJ Mago, história, nós velho, pera e dois, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim Papai libera a chave que eu quero ir pro forró Refecha o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim O som da minha banda, toca, toca e estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando O cheiro dos teclados, todo mundo comentando O som da minha banda, toca e estourado Tá na boca do povo, todo mundo comentando O som é de primeira e a galera tá dançando O cheiro dos teclados, todo mundo comentando Papai libera a chave que eu quero ir pro forró Refecha o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim Papai libera a chave que eu quero ir pro forró Refecha o seu carro, senão eu fico só A mulherada fica doida quando vê o seu carrinho É uma quatro por quatro, liberada só pra mim O meu patrão é o Leonardo Torres Homem mais rico de Parabéns, seu bonitinho Mas foi só a porta fechar, não muda minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Buscando o pedido de amor Eu, você e o Mariela Meu patrão Jair, o meu patrão Denise Drink Rapaz é lá no Ribeiro do Pombal Lá na Bahia Aguarda aí que nós tá chegando, hein É o cheiro dos teclados, é diferente É o estouro dos paredões, seu bonitinho Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, se imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Com mais, os lados perdidos de amor Eu, você e o Mariela Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Com mais, os lados perdidos de amor Eu, você e o Mariela Se romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, se imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Com mais, os lados perdidos de amor Eu, você e o Mariela Eu, você e o Mariela Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de velas Com mais, os lados perdidos de amor Eu, você e o Mariela Eu, você e o Mariela Eu, você e o Mariela Meu patrão Cícero Divulgações Amaí Cedês Renan Cedês Rapaziada gravando e divulgando Cheio de recado Meu patrão Céurea Rapaziada Massa lá de São Paulo Divulgador Moral Tá vendo que estúbio? Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui, embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viro eu mexer no celular Fuxiqueiro, foi contágio Já tô pegando no meu pé Deixa não ligar Que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredes tão estourando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo bebo Todo mundo bebo Já aqui fui filmado Já fui ver chugar Só traz mais whisky Que eu vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo toda Eu sou assim Não vou mudar Eu já indo Valê o patrô Denise trick Rapazela La Ne услumbo Val da Bahia Estamos chegando aí Olha caramba Já passou as cinco horas Eu aqui, embriagada Rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viro eu mexer no celular Fuxiqueiro, foi contleicher Tô pegando no meu pé, deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredão tá me estourando Hoje eu não vou sair, tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Já que eu fui filmado, já fui visto, o garçom traz mais ruíze Que eu vou me divertir, pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar, pra quem parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar, fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CT do CESO, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi de musquear Pra reconciliar, pra gente apazivar Daquele mesmo lugar É a bochecha do teclado Essa toca no paredão do Leniso Paredão da fofinha moda Valeu Selma Valeu Patrão Cícero, divulgações Valeu Senhorinha do Irmão Caminhão Tenebroso, o Moral No mesmo lugar de sempre Comando puras, tentando não lembrar a gente Só não sai da minha mente O seu cheiro, o seu sorriso E os seus beijos E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CT do CESO, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi de musquear Pra reconciliar, pra gente apazivar Naquele mesmo bar Pra reconciliar, pra gente apazivar Daquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Comando puras, tentando não lembrar a gente Já não sai da minha mente O seu cheiro, o seu sorriso E os seus beijos E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CT do CESO, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi de musquear Eu tô mandando agora, o táxi de musquear Pra reconciliar, pra gente apazivar Eu vou pedir pro garçom, pra gente apazivar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi de musquear Pra reconciliar, pra gente apazivar Naquele mesmo bar Naquele mesmo bar Valeu, padrão, padrão Valeu, padrão, cícero de divulgações Valeu, padrão, cícero de divulgações Rapaziada, massa de São Paulo Valeu, senhoré, meu irmão Essa toca no caminhão No caminhão telebroso No palio do Diego Boy Valeu, Diego, meu irmão Valeu, meu irmão Alugação Por favor, aumente o som Não me leve a mal, não me julgue porque tô bebendo Não quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo com o outro Isso tá doendo Garçom, bato o CD no Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber até ficar de porre Quando eu ficar embriagado Me deito no chão Não deixe de faltar bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Comisar meu coração Garçom, bato o CD no Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber até ficar de porre Quando eu ficar embriagado Me deito no chão Não deixe de faltar bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Comisar meu coração Coração é sofredor, cedodinho É bochecha ou teclado, meu irmão É diferente Diferença que aqui é ao vivo, viu, cedodinho Quem sabe faz ao vivo Alô, garçom Por favor, aumente o som Não me leve a mal Não me julgue porque estou bebendo Só quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo com o outro Isso tá doendo Garçom, bato o CD no Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber até ficar de porre Quando eu ficar embriagado Me deite no chão Não deixe de faltar bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Comisar meu coração Garçom, bato o CD no Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber até ficar de porre Quando eu ficar embriagado Me deite no chão Não deixe de faltar bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Comisar meu coração Garçom, bato o CD no Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber até ficar de porre Quando eu ficar embriagado Me deite no chão Não deixe de faltar bebida em minha mesa Eu sou minha patroa Selma A todos que fazem fofinha Moras, Parnamirim A loja que veste Puxa e chave nos teclados Essa toca na salveira do estúdio, seu doidinho Valeu, valeu, meu irmão Ei, você que tá solteiro Tá curtindo, tá bebendo Tá ralando, correndo É bom você ficar sabendo Se tu tava por fora pra você ficar ligado E pra bater, sentar, tem que ser desmantelado Você que tá curtindo, tá solteiro Tá bebendo, tá ralando, correndo É bom você ficar sabendo Se tu tava por fora pra você ficar ligado E pra bater, sentar, tem que ser desmantelado Coloca a doze no copo Coloca a doze no copo Levanta a mão pro alto Deixa um na mão e gira Multiplica O pedido dá certo Quero que você repita Multiplica Multiplica as novinha Multiplica Multiplica Mais novinha, meu pedido dá certo, quero que você repita Ei, você que tá solteiro, tá curtindo, tá bebendo, tá ralando, correndo É bom você ficar sabendo, se tu tava por fora, pra você ficar ligado Que pra participar tem que ser desmantelado Você que tá solteiro, tá curtindo, tá bebendo, tá ralando, correndo É bom você ficar sabendo, se tu tava por fora, pra você ficar ligado Que pra participar tem que ser desmantelado Coloca a dose no copo, levanta a mão pro alto Deixa um na mão e gira O pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica as novinha Multiplica, multiplica as novinha Multiplica as novinha O pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica as novinha Multiplica, multiplica as novinha Multiplica, multiplica as novinha O pedido dá certo, quero que você repita Hoje a festa vai ser boa, tem muita mulher bonita A solteira tá sozinha na cerveja ou na tequila Eu pago até dobrado, eu quero rebobar Vem com o paredão que eu quero é dançar Vai começar a festa, o bochecha vai tocar Para em novinha, pisadinha, vai dançar Balança em novinha, e bote pra quebrar Nesse ritmo é gostoso, quero ver se rebolar Galera dá um grito, quem tiver de boa Dança no passinho, mostra que não vem à toa Agita aí comigo, bem quente na pressão Joga o braço pra cima, faz o coração com a mão Galera dá um grito, quem tiver de boa Dança no passinho, mostra que não vem à toa Agita aí comigo, bem quente na pressão Joga o braço pra cima, faz o coração com a mão Muita festa vai ser boa, tem muita mulher bonita A solteira tá sozinha na cerveja ou na tequila Eu pago até dobrado, mas quero rebobar Liga o parede, o que eu quero é dançar E vai começar a festa, o bochecha vai tocar Para em novinha, pisadinha, vai dançar Balança em novinha, e bote pra quebrar Nesse ritmo é gostoso, quero ver se rebolar Galera dá um grito, quem tiver de boa Dança no passinho, mostra que não vem à toa Agita aí comigo, bem quente na pressão Joga os braços pra cima, faz o coração com a mão Galera dá um grito, quem tiver de boa Dança um passinho, mostra que não vem à toa Balança aí comigo, bem quente na pressão Joga os braços pra cima, faz o coração com a mão É diferente, é bochecha, não sei lá Meu patrão Cícero, divulgações Chegando mais uma É o Choro de Baredões, seu Lúdia Meu patrão Cícero, divulgações Rapaziada Márcia de São Paulo, valeu senhoria boy Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, sair independente Corte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, sair independente Corte a vida livremente Ela não resiste a som grave de um paredão Não vinha a situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste a som grave de um paredão Não vinha envolvente na situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba, devagar, menina, beba Beba mais, beba, devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais O cheiro é sagrado É diferente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, sair independente Corte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, sair independente Corte a vida livremente Ela não resiste a som grave de um paredão Não vinha a situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste a som grave de um paredão Ela não resiste a som grave de um paredão A situação Desce até o chão Ela pede juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba, devagar, menina, beba Beba mais, beba, devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Viva mais, viva diva, gai menina B Viva mais, viva diva, gai menina B Viva mais, viva mais, viva mais, viva mais É bocheça, sagrado É diferente É o estudo para dois, seronim É bocheça, sagrado Valeu, patrão DJ Michael, meu patrão Zé Ruela Rapaziada que faz sítio, impact load Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Aumente o som, aumente o som O som do repique, o bicharado é bom Aumente o som, aumente o som O som do repique, o bicharado é bom A moda já pegou Eita, som, zoeira O som do repique, aí som da corneta A moda já pegou Eita, som, zoeira O som do repique, aí som da corneta A moda já pegou Eita, som, zoeira O som do repique, aí som da corneta A moda já pegou, eita, soma rodoeira O som do repica e solta a corneta Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Cheguei chegando, eu tô ligado Com a mulherada, todo som do volume zerado Aumente o som, aumente o som O som do repica e o bicharado é bom Aumente o som, aumente o som O som do repica e o bicharado é bom A moda já pegou, eita, soma rodoeira O som do repica e solta a corneta A moda já pegou, eita, soma rodoeira O som do repica e solta a corneta É a bochecha, sei claro É o choro dos paredões, seu doninho É a bochecha, sei claro Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza Me leva pro forró, coloca na minha mesa Olha que safadeza nível 1, balança o muu, balança o muu Safadeza nível 2, faz o 1 e o 2, faz o 1 e o 2 Safadeza nível 3, balança outra vez, balança outra vez Safadeza nível 4 E bota a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo Eu vou comprar um medidor Medidor de safadeza Me leva pro forró Coloca na minha mesa Olha que safadeza nível 1 Balança o bumbum, balança o bumbum Safadeza nível 2 Sai o 1 e o 2, sai o 1 e o 2 Safadeza nível 3 Balança outra vez, balança outra vez Safadeza nível 4 E bote a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce até embaixo E bote a mão na cabeça e desce É bochecha, sei lá Estou bem, papai É diferente A diferença está nos dedinhos, viu, seu doidinho Aqui é ao vivo, papai É diferente Paredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Paredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Safona destacada, o povo balançando Casamento da raposa, o bochecha vai tocar Safona destacada, o povo balançando Safona E o bochecha vai tocar Faredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Faredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Safona destacada, o povo balançando Casamento da raposa, o bochecha vai tocar Safona destacada, o povo balançando Casamento da raposa, o bochecha vai tocar É diferente É bochecha, sei lá Faredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Faredão forrozeiro, tem que tocar forró Pedal caixa na cara, o swing é no vogó Safona destacada, o povo balançando Casamento da raposa, o bochecha vai tocar Safona destacada, o povo balançando Casamento da raposa, o bochecha vai tocar Essa toca no palha do Diego Boyce, eu tenho aqui Valeu Diego, meu irmão Meu patrão DJ Michael Meu patrão senhoria Rapaziada Marcia de São Paulo Valeu Zé Roela, meu irmão Ô safário, meu patrão Maurinho Falou patrão Henilson, minha patrão Selma E sua voz fofinha mora em Parnamirim Meu patrão Leonardo Torres Também que faz GG mora em Macaíba Aquilo abraço, seu boninho É bochecha, sagrado Enquanto aqui, olha aqui Olha todo mundo falando que eu tava errado E nem queria ouvir Olha aí Eu pagando os pecados Engano ou foi enganado Toquei o certo pelo duvidoso Feito a coração malvado e teimoso Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem amava Só pra ficar com você Rap, 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 rapariga Rap, rap, rapariga Isso é coisa de bandida Rap, rap, rapariga Rap, rap, rapariga Rapariga, acabou com a minha vida Rapariga, rapariga Isso é coisa de bandida Rapariga, rapariga Acabou com a minha vida Mas eu gosto de você É diferente É diferente Aí canta aqui, olha aqui Todo mundo falando que eu tava errado Não queria ouvir Olha aí Eu pagando os pecados Enganou, foi enganado Troquei o certo pelo duvidoso E da coração malvado e temoso Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem amava Só pra ficar com você Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Isso é coisa de bandida Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Acabou com a minha vida Rapariga, rapariga Isso é coisa de bandida Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Rapariga, rapariga Rapariga